Música Bom, nem vou falar nada pra vocês né Tipo, não tenho que falar nada, tenho? Literalmente tô com um milhão nesse jogo Eu tava percebendo assim, nossa que estranho Tem alguém entrando na minha conta e tá jogando e não sou eu E bom, realmente não era eu, era o Isaac Ele tava entrando na minha conta, não sei porque ele tava entrando na minha conta Uh, que foda o Mihawk Ele tava entrando na minha conta, caraca o Mihawk tá um baita de um cortão Ele tava entrando na minha conta, tava jogando, tá ligado? E basicamente o que ele fez foi o seguinte Eu acho que ele ficou farmando tanto Que, mano, eu tô com um milhão nesse jogo, véi Obrigado amigo, você é um amigo Adeus, amigo Tipo, eu tô com um milhão Ele também upou o meu Ace no level máximo Agora eu tô com um milhão e cento e vinte Ele upou também meu Ace no level máximo, tá ligado? Então, basicamente, eu acho que ele pegou um barba, não? Deixa eu ver, não, não pegou não É, um barba aí seria meio foda, né? Difícil pegar um barba comigo, né mano? É, confesso, é meio foda de pegar um barba comigo Deixa eu dar lock nesses aqui Deixa eu vender os outros que sobraram ali Tem um Zoro, mano, mas eu não vou usar o Zoro, mano Não dá bem real, caraca, 41k, véi Deixa eu ver, tem algo muito caro aqui? Não, de verdade, então é isso mesmo Pronto, 41k, véi Cara, ele ficou basicamente farmando a minha conta, véi Eu não sei porquê, mas tranquilo Bom, enquanto isso eu vou dar uma zoletada aqui Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa Eu acho que eu vou comprar a Game Pass pra abrir três de uma vez só, tá ligado? Que a gente consegue fazer isso mais rápido, mano Essa outra Game Pass aqui é o quê? Fast Open Ah, cara, pelo amor de Deus, eu tenho calma Não sou também tão impaciente assim, não Ou talvez eu seja, parando pra pensar Porque eu esqueci que fica ticando essas merdinhas aí Vamos ver se a gente pega alguma... Oh, peguei outro Ace Legal, mano O que eu queria mesmo era tentar pegar um Mihawk, mano Ou um Mihawk ou um Barba Negra, tá ligado? Consegui um personagem raro, mano Porque da última vez eu não consegui nada, véi Calma aí Oh, dá pra deixar farmando enquanto a gente tá aqui Vocês estão ligados, né? Tipo... Aí, ó Porque só os personagens já matam Dá pra deixar farmando enquanto a gente tá aqui, mano Real, time, esqueci disso Ou Zoro É, todo mundo sabe que Zoro sola Mas não nesse caso aqui, né, mano Seria da hora um Barba Negra É, vamos ver se a gente consegue abrir e pegar alguma coisa, mano Eu até gastaria Robux pra gente abrir mais rápido Mas, bom, eu não sei se vai ser útil se o Robux gasta, não, véi Beleza Comum, mano, só comum, véi Cara, eu tenho literalmente um milhão de Nyen pra gastar E cada um, cada roletada são 10k de Nyen Eu tenho 100 chances de pegar um Barba Negra Eu tenho mais de 100 chances de pegar um Barba Negra ou um Mihawk, cara Não é possível que o jogo não me abençoe em 100 chances de pegar um personagem raro, mano Tá, beleza Pegamos Zoro Cara, não é possível, mano Se isso não acontecer, eu vou ficar muito bravo, na moral Épico, beleza Peguei outro Ace Pra ver de ganhar mais dinheiro ainda Cara, a gente tem basicamente... Mano, é ficar aqui farmando e... E colocar pra pegar coisa e moeda É praticamente um farm infinito de money, né Eu vou pra pensar Vai lá, tá, calma lá, galera É literalmente um farm infinito, mano Calma aí, eu vou colocar pra vender os outros Cadê... Quem tem pra vender aqui? Nossa, tem um monte pra vender Nossa, eu vendi 112k de personagem Eu tenho literalmente de novo mais 100 chances de dar uma roletada Cara, né... Eu vou assinar o bagulho de abrir rápido, dane-se Eu vou me render a isso, mano Eu vou gastar alguns O-Books Eu vou assinar, pronto, dane-se Ué, cadê? Eu não entendi, abriu rápido Ah, tá, ele gira mais rápido, legal, mano Mas uma Game Pass nesse jogo mega útil Ah, não, ele abre mais rápido, né Caraca, abriu bem mais rápido, mas na real Bem mais rápido, tipo, muito mais rápido É, raro Mas, mano, pelo amor de Deus, véi Só me dá um Mihawk, véi Um Mihawkzinho, mano Um Mihawk e um Barbaro Eu não pedi muito Oh! Ah! Opa! Que demais! Isso foi foda! Pera aí, isso foi foda! Pera que isso foi foda! Vem um Sanji... Vem um Sanji, não Vem um Ace Vem um Ace raro, mano Caraca, isso foi foda Beleza, isso foi muito foda Calma aí, eu vou equipar ele, mano Ele é... Ele dá 1.2k de dano Cara, ele é level 1 É o Ace level 10 Tio, que absurdo, mano Caraca, ele é level 1 É o Ace level 10, mano Que foda, ele dá 1.2k de dano, mano Ó o cara, eita Eu pensei a mesma coisa Quando eu vi, eu não fiquei tão animado Mas depois que eu vi o dano, mano Caraca, que absurdo Mano, vou tentar pegar mais alguma coisa, véi Oh, os Lens... Épico, beleza Os Lendário... Os Lendário não Os Shiny compensa muito, mano Já pensou em pegar um Mihawk Shiny? Cara, isso deve ser, tipo, uma chance em 1 milhão, tá ligado? Mas se acontecesse comigo, eu ia ficar muito feliz, mano Tipo, com certeza Tipo, muito feliz mesmo Raro, beleza Vamos ver se eles conseguem pegar mais alguma coisa, mano Caraca, o Shiny dele é muito forte, mano Se pá, ele vai chegar no nível de força do... Do Goku Black O Luff e Shiny, legal Da hora, mas eu acho que o Shiny dele não é tão forte não, mano Deixa eu ver aqui É, o Shiny dele é mais fraco É claro que é mais forte do que o normal, tá ligado? Mas o Shiny dele é bem mais fraco Quando em personagem Shiny e Raro Deixa eu ver um bagulho aqui Não tá... Não tá tendo na loja personagem novo, não? Ah não, continua o Goku Black sendo o personagem principal Caraca, mano, que bagulho foda, véi A gente conseguiu pegar dois Shiny, véi Tipo, um era o Luff, era meio merda Mas o outro que era o Ace Foi muito absurdo Eu queria conseguir pegar um Barba, véi Ou um Barba ou um Mihawk Aí eu ia ficar muito feliz, mano Porque eu quero muito saber o dano do Mihawk Tipo, eu vou perguntar pra esse cara depois Pra gente saber qual é o dano do Mihawk, tá ligado? Se eu conseguir pegar, vai ser melhor ainda Mas... Outro Luff e Shiny, legal É, não é algo ruim não, mano Mas também não é o que eu queria, tá ligado? Eu não preciso de Luff e Shiny, mano, da real Nem um pouco, mano Caraca, é sério, mano Eu tô... Eu ainda tenho mais 30 chances, véi Não vai vir nada, será, mano? Não é possível que não venha nada, mano É outro Ace, beleza Outro Raro, tá Outro Sandy Outro Luff Lendário! Boa! Pegamos Barba! GG Empolgando Pegamos Barba, pegamos Barba, pelo menos GG, pegamos Barba Não pegamos o Mihawk, mas já tem o Barba Da hora, a gente pegou o Barba, pelo menos Tô muito feliz, mano Que pelo menos a gente conseguiu pegar o Barba Beleza Tá, GG Agora é... Ah, tá Calma aí, deixa eu só fazer um bagulho aqui Depois eu vou perguntar pra ele quanto o Mihawk dá de dano, mano Qual o dano do Mihawk, vamos ver Qual o dano do Mihawk, mano Agora eu fiquei bem curioso Eu vou colocar o Barba já no lugar desse meu... Ele dá 1.2k O Barba já dá... Vamos ver quanto O Barba... Cadê o Barba, mano? Onde que ele tá aqui, véi? Cadê o Barba? Aqui O Barba já dá 840, mano Na primeira forma O dano dele vai ser bem alto Calma aí, deixa eu ver se tá tudo Locked aqui, né? Pra mim não vender errado Tá vendo que eu vendo algum personagem importante? Deixa eu ver Tá, a gente pode vender, tranquilo Agora eu vou dar um Lock em um desses daqui Porque eu já tenho muito deles, mano Menos nesse... Nesse... Nesse Ace aqui Eu acho que ele é o Ace level 10 Bem que eu não vou usar mais, mano Dá bem alto Caraca, eu ganhei 300 e poucos K, véi Vai lá, galera Taca lá Deixa eu ver O... O... Mihawk dano 2.3k Ele tá level 6 Dano 2.3k Mano, se moscar O... O Ace No level... Ele tá level 6 Dano 2.2k Cara, se moscar o Ace Ele vai ser... Se bobear o Ace Ele vai ser mais forte, mano Deixa eu próprio pensar Ele tá level 1 E dando 1.2k de dano, véi A não ser que o dano dele não aumente muito, tá ligado? Vamos lá Peguei outro Barba Caraca Vem no pai, Mihawk, por favor Vem no pai, Mihawk Vem com o pai, Mihawk Vem com o pai, que o pai tá querendo você, véi Caraca, outro Barba, mano Que da hora Tá raro Beleza, eu tenho dois Barbas agora Cara, é legal Mas eu queria muito Mihawk, véi Eu queria muito, muito Mihawk Caraca, eu tive muita sorte O Ace foi, tipo Eu acho que o Ace até agora foi o que eu tive mais sorte, mano O Barba é legal Porque eu queria ter o Barba Mas eu não vou trocar o Ace pelo Barba, eu acho, mano Inclusive, se eu pegar outro Ace daquilo Eu vou usar o Ace, tá ligado? Outro Luff Shine Jurei que é outro Ace, mano Nossa, se fosse outro Ace Shine Eu ia ficar louco Beleza, mas um Sanji Sanji não, Ace, desculpa Era o Luff Shine, mano Tá, GG, é um Zoro Tá, tá suave Vai lá, galera, toca aí Mano, quanto será que tá mudando? Deixa eu ver já Por tapa, 314 E os personagens tá tudo level baixo, mano Esse que é o da hora, mano Tá, eu vou vender você Você também Deixa eu ver Peguei outro Barba, né, mano Eu tenho dois Barbas agora Eu vou deixar um Barba aqui guardado Porque eu tenho que ver Mandar real pra vocês Como é que ele vai ser um level máximo Porque o level 2 tá dando 880 O... Coisa no level 2 tá dando 1.3 Aparentemente, cada level ele aumenta 100 Então se a gente for parar pra pensar Ele começa com 1.2 Ele vai ganhar 10 levels Vai chegar a 2.2 de dano Já o Barba vai chegar a 1.8, tá ligado? Ah, esse aqui é level baixo Por isso que ele é level alto, mano Então o Barba, ele vai ser mais... Ele vai ser mais fraquinho Do que aquele nosso Ace lá Que eu falei pra vocês, tá ligado? Ele vai ser bem mais fraquinho Do que esse nosso Ace aí, velho Caraca, esse Ace é muito forte, mano O Ace, ele quase é a mesma força do... Do Mihawk, mano Eu tava criando o Mihawk Eu peguei um cara que tem quase a mesma força que o Mihawk Ele é um pouquinho mais fraco que o Mihawk, eu diria Porque se ele falou... Um pouquinho não Ele é muito mais fraco que o Mihawk, né? Porque se ele falou que o Mihawk tá dando 2.6 em level 6 Provavelmente o Mihawk deve dar uns 3K E... Pelo menos uns 3K, tá ligado? Enquanto o Ace dá 1 em pouquinho Caraca, mas não vai vir nada agora, né? Não vem nada Vem o outro Ace Cara, eu tô cansado de pegar Ace, velho Eu tô muito cansado de pegar Ace, mano Mas tá suave, é da hora mesmo assim A GG, mais dinheiro aqui também Farma aqui é Easyzão, mano O Barba... Ó, o Barba já tá level 3 junto ao... Coisa que tá level 3 também Deixa eu ver O level 3 dele, vamos ver quantos danos ele tá dando É, 1.4 Aumenta 100 de dano por level Então, realmente... Ele vai ser mais forte que o meu Goku Black, mano O meu Goku Black é 1.7 no level 10 Ele vai ser mais forte que o meu Goku Black Ele vai ser muito mais forte que o meu Goku Black O Barba, ele começa 840 Não, não é 1 a cada level, não Porque ele começa 840 No level 3 ele tá 930 Então, ele não ganha 100 a cada level Quem ganha 100 a cada level é o Ace Que o Ace começou com... Level 1 ele tava com 1.2 Level 2 ficou com 1.3 Level 3, 1.4 Real, real Não são todos os personagens que ganham 1k, não, velho Eu tava, tipo... Eu tava me baseando no meu Ace, tá ligado? Cara, o Ace é muito absurdo, então, velho Ele é bem bom, mano Pegar dois Ace e Shiny deve ser, tipo, muito foda, tá ligado? Deve ser, tipo, muito, muito foda mesmo, mano Bom, a gente conseguiu um, pelo menos, né, mano? É o Shiny tanto, eu diria É um belíssimo de um Shiny, mano Não é um Shiny merda, não, velho É um Shiny forte, aparentemente Beleza Vamos ver aqui quanto tá mandando 326 já E o Ace, sem contar que eu acho que ele dá no crítico dele Crítico não, no poderzinho dele, acho que é 7k, mano É, se eu não me engano é 7k Deixa eu ver, vamos ver Olha lá, 7k e outros de outros danos Eu acho que é isso Cara, isso porque ele tá level 3, mano Imagina quantos caras pegarem level mais alto O 7k é o Barba, né? Que dá no 7k numa só Deixa eu ver o Ace Cara, eu não consegui ver, mano Quanto que ele dá de dano, velho Bom, ele por tapa dá 1.4k, mano Já é muita coisa já, tá ligado? O maluco tá com dois Barba e Mihawk agora Da hora Ou ele já tava Acho que ele já tava, né, mano? Meu barbupô Acho que ele já tava, já tava Aqui, ó Tem... Oxi, o barba dele tem hashtag no nome Boa Pegou barba negra É, mano É, legal, né? Divertido Mas eu não queria muito ele, não Eu queria o Mihawk, mano Vamos ver se a gente consegue pegar alguma Mano, se eu pegar o Mihawk Eu vou ficar muito feliz, mano Porque eu gastei, tipo, 100 roletados Pra tentar pegar o Mihawk Eu não peguei Ai, cara Jurei que era outro Ace Shiny, mano Eu jurei muito que era outro Ace Shiny, mano Eu jurei muito que era outro Ace Shiny Mano, eu tô cansado já de pegar Love Shiny, mano Tipo, poxa, é da hora, mas eu não quero não, mano Cansei já de você, Shiny, mano Melhor que nada, tá ligado? Mas, pô, eu queria muito o Mihawk ou o Ace Shiny, mano Beleza, outro Love Shiny, mano Oh! Oh! Um Sand Shiny, esse eu nunca tinha visto Caraca, que foda Tá, eu sei que não é mais foda do que o Ace, tá ligado? Mas, caraca, que foda Um... Eu vou guardar ele Deve ser muito legal, mano Eu vou com certeza guardar ele, tá ligado? Caraca, que foda, mano Um... Um Sand Shiny, velho Caraca, mano, eu só pego Shiny Já pensou, eu pego o Barba Shiny? Aí eu dou três morrões no computador e paro de jogar Porque eu peguei dois, mano Eu dou três morrões no computador e paro de jogar Porque eu não tenho tanta sorte assim, não Seria muito impossível Vamos ver como que é ele Shiny Quanto que dá de dano de início? 420 É a mesma pegada do Luffy Ele não é muito forte, não Mas ele é irado Ele é irado, é, velho Aí você não tem como negar Beleza, mais um Sand Cara, eu tô só farmando igual um louco, mano O que tá vindo... O que tá vindo é um tesouro também E Luffy Shiny não tá escrito, mano Beleza, peguei mais um Sanji Sanji não, Ace Já pensou se fosse mais um Sanji Shiny? Não, eu não queria Mas seria divertido só pelo meme Beleza, outro Zoro Ah, dá pra ir mais um ainda, calma aí Outro Zoro, legal A gente só pega Zoro, mano Vender aqui também Vou colocar pra farmar mais GG Cara, o meu Ace tá... Meu Deus, tô azarado Só vem Luffy e Sanji, velho Que fita, mano Pelo menos o meu tá vindo Zoro Beleza, e Ace também Ace vem bastante no meu, mano Não, caraca Um raro e dois épico Caraca, que fita Caraca, mano O meu vem muito raro, velho Dá sorte aí, né Mano, eu queria ter sorte, velho Mas eu não tenho, mano Foi mal, velho Mas pior que o meu só vem Ace, né Eu reclamo de sorte E, mano, Ace pra mim já virou, tipo, normal, tá ligado? Literalmente, só vem Ace no meu, mano Eu tô vendendo Ace já, velho Que vibe da hora Que foda, velho Caraca, que foda Isso é muito foda, velho Caraca Oh, ele renomeou o nome dos bagulho dele Como renomear, eu acho, né Olha lá, pai da Underline SC O outro é umas hashtags Então tem como você renomear, pelo que parece Oh, o meu Ace pegou o level 5 Da hora Cara, eu peguei um dos personagens mais raros na Shine, velho Só pra pensar Eu fui bem até Não foi um bagulho ruim Eu peguei um personagem bem lendário na Shine Só que, tipo, melhor que esse Seria pegar, sei lá Um Barba Negra na Shine Ou um Mihawk na Shine Mas eu acho que seria quase impossível de conseguir fazer isso, mano Comum 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 Nada Caraca, outro Barba GG Eu vou deixar ele guardado Porque eu quero ver primeiro Quanto que ele dá no level máximo Comparado ao Ace Que eu acho que o Ace de Shine é muito mais forte Mas não manda a real pra vocês Ah, eu peguei dois Barbas Caraca Bom, eu posso vender um, então, né, mano Um deles dá pra gente vender, tá ligado? É, dá 21k Um deles dá pra vender Com 21k a gente já vai mais dois openings Vamos ver Épico Legal Comum Nada Caraca, mas o que vem de... O que vem de Ace não tá escrito também, né, mano Barba já vem o bastante Eu tenho dois Barbas, só que tá suave Eu tenho também dois Sanji desse aqui Que eu queria ter Como é que faz pra me renomear o nome dos meus personagens, será, velho? Aqui, né? Não Por força, o Goku tá em primeiro O Ace tá em segundo Que da hora E o Ace é mais fraco do que o Barba É um detalhe bem importante Bem importante Eu acho que o Ace ele só perde de força pro... Beleza, um Zoro Shine Legal Agora eu tenho quase todos os personagens de Shine que eu penso Falta só mais dois pra me ter todos os Shines desse bagulho aqui Um deles é o Barba, que é muito difícil E o outro é o Mihawk Que com certeza vai ser mais difícil ainda, velho Tá, vou vender todos aqui já Deixa eu ver o dano do Zoro Mano Cara, ele é mais forte que o Barba, mano Eu vou desequipar o Barba e vou equipar ele Ele é mais forte que o Barba Ele é mais forte que o Barba, mano Ele é bem mais forte que o Barba, mano Porque ele já começa com K, tá ligado? O Barba começa com 840, mano Ele é mais forte que o Barba, ele começa com 1K, velho O nosso Barba tava 1.1K, level 6 Ele tá 1K, level 1, tá ligado? Então, realmente Tá zoando Não, mano Tô falando mega sério, velho Nem eu acredito Cara sortudo Mano, pior que eu não sei se eu tenho muita sorte ou não, tá ligado? Porque eu só queria o Mihawk O complicado era isso, mano Eu só queria o Mihawk, cara Literalmente Eu só queria o Mihawk, mano Era a única coisa que eu queria Eu só queria o Mihawkzinho, mano Meu jogo não me dá a merda do Mihawk Mas ele me dá, tipo, um Shine nervoso, tá ligado? Se eu pegar um Ace Shine agora, eu paro de jogar Ah, GG Vem o Luffy, ainda bem Se viesse o Ace, eu ia ter que parar de jogar mesmo Aí seria meio foda Que código? Tem código nesse jogo? Tinha usado ele e pegou Mihawk na terceira tentativa Ah Lucky 30k Ah, vamos ver Lucky 30k Thanks for Let's aim for 50k, tá Ah, isso dá sorte Putz, mano Eu deveria ter me falado pra eu usar isso antes, mano Putz, velho Que fita, mano Se eu tivesse usado isso aqui quando eu tava com 1 milhão Eu teria pego todos os lendários do jogo, tá ligado? Ó lá Vem o outro Sunge Shine agora Poxa, mano Agora vai começar a vir muita coisa boa, mano Poxa, velho Que fita Eu vou vender esses Sanjis aí, mano Luffy também Vou vender aqui o Ace também, mano Vou vender o que eu puder vender pra me farmar dinheiro mais rápido, tá ligado? Putz Oh, 525k, mano O Sanji me rendeu, caraca Bom, tá, tá suave A gente pode começar a farmar ainda mais ainda A ver se a gente consegue pegar alguma coisa Tomara que dê pra pegar alguma coisa, né, mano Oh, outro Barba, legal Vem Mihawk Vem Mihawk Vem Mihawk Vem Mihawk Vem Mihawk Vem Mihawk Barba, eu já tenho muito Vem Mihawk Vem Mihawk, por favor Vem o Mihawk, mano Pelo amor de Deus Ah, mano, outro Sunge Shine É bom que tá vendendo por caro Mas caraca, mano Eu quero muito Mihawk, véi Muito, muito Mihawk Beleza, outro Ace Cara, mano Agora a gente tá com o Luck durante 5 minutos Outro Luffy Beleza Mano, eu vou rushando aqui Eu vou literalmente rushando, véi Depois eu vendo já tudo já e dando-se Caraca, tio Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus, véi Se eu tivesse utilizado esse aqui Eu tava com 1 milhão até agora Eu já teria com certeza Pegado os personagens que eu queria pegar Certeza absoluta Tá, vamos vender tudo aqui, mano Vamos ver quanto é dinheiro esse aqui vai lucrar 397k Ó, o Zoro já tá level 3, mano Deve tá bem forte Vamos ver Tá com 1.1k de damage Ele já tá mais forte que meu barba Aquela level 6 Pra vocês terem noção Caraca, eu não tinha visto, mano Ele falando do código, véi Se eu tivesse visto Eu já teria utilizado Caraca, 2 Ace seguido, mano 3 Ace seguido, mano 4 Ace seguido, mano Tá, beleza Parou a sorte Outro Shine GG Se fosse um Ace Shine Eu ficaria muito contente, mano Bom, eu vou tentar farmar o máximo possível, galera Mano, esses 3 minutos aí, véi A gente vai farmar o máximo possível Pra tentar pegar o... Pra tentar pegar o Mihawk, mano O meu objetivo é o Mihawk Ou pegar um outro Ace Shine Ou um barba Shine Não, eu acho que é impossível, mano Nem deve existir, tá ligado Eu vou criar um personagem, mano Tô brincando Com certeza deve existir alguma coisa sem Shine Beleza, outro Ace Luffy GG, outro Luffy Tá bom, tá tranquilo, mano A gente não tá indo tão mal assim, não, mano Tá, vou vender os Ace Vou vender esse Shine aqui também Vai dar muito dinheiro Tenho certeza Falei? 262k Caraca, meu zoro já tá fortão já Ô, esse Shine é mó irado, né Tá, vamos lá Tem que colocar aqui pra atacar de novo Vai lá, farm aí Nossa, mano Mas se eu tivesse usado esse código antes Ah, mano Não acredito, véi Mano, outro Sun Shine, véi Caraca, mano Que posta é essa? Tio, eu quero um mítico Eu quero um Mihawk, cara Cansei de Shine A não ser que seja o Ace Mas eu quero um Mihawk, cara Caraca, cara O Sanji é foda, eu sei Mas... E aí, galera Três pés de música, mano Eu peguei três Sanji, mano Eu peguei três Sanji já, mano Não sei vocês Mas eu peguei três Sanji, mano Três, três Na falta de um... Três, não Eu tenho quatro no meu nível Eu peguei quatro Eu peguei quatro Mano, eles dão muito dinheiro quando vende, véi Isso é um fato, tá ligado? Eles dão muito dinheiro quando vende Vender eles vale muito a pena Ó, já upou mais Beleza, eu tenho um minuto ainda, mano Eu tenho que colocar pra farmar de novo aqui, tá ligado? Já voltar ali pra abrir os bagulhos Vai lá, farm aí Enquanto eu tô aprendendo, ele vai terminar de derrotar Raro Putz, mano Eu tenho um minuto, véi Um minuto, mano Um minuto pro sonho, véi Um minuto pro Mihawk Mano, não é possível, cara Mano, ele é muito simples de vir, mano Não é possível, mano Cara, eu já peguei um monte, véi Cara, eu não aguento mais pegar Sanji e Shine Eu pego um monte de Sanji e Shine, véi Mano, eu só quero o Mihawk, véi Por favor, jogo Pegou 4 e vendeu, ganhou, tipo, ó Mais dinheiro também Eu já vejo o Shine do Sanji e épico do Ace Como farm de dinheiro, tá ligado? Não vejo nem mais como personagem pra usar, mano Pra ser muito sincero Vamos lá, vamos continuar, mano Não vou parar, não A gente tem 30 segundos, mano A gente tem que fazer tudo muito rápido, tá ligado? Ó, vem o outro épico Vem o mais comum, beleza Mais comum Mano, não é possível, véi Vai vir um bagulho, mano Vai lá, tá acabado, tá acabado, tá acabado Vai lá, tá acabado Boa, GG, calma Não, não, fui errado Calma Cadê? Vende, 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 vende Vende tudo rápido, vende tudo rápido 4, por favor 3, por favor Ah, mano Acabou, véi Ah, mano Outro Shine GG Ah, cara Poxa, que merda, mano Eu queria muito ter pego o Mihawk, cara Ah, da hora o Love Shine, legal, mas, pô Eu queria muito ter pego o Mihawk, mano Poxa, que bad, mano Agora só vai vir comum, mano Vai ser meu teto a gente pegar algo foda É, vem o algo épico Ah, mano Que bosta, véi Eu queria ter pego o Mihawk, mano Porque a gente teve, tipo, muito tempo de Com esse bagulho de double sort aí, véi Se eu tivesse utilizado ele antes, quando eu tava com um milhão Talvez eu teria pego alguma coisa Meio foda Bom, pelo menos eu tô dando um bom dano já, né Será que não tem como comprar esse bagulho de double, não, mesmo? Tipo, não, acho que não tem, não Esse double sort só funciona uma vez Será que não tem mais código pra esse jogo? Eu não cheguei a usar nenhum código, tá ligado? Talvez tenha alguma coisa, vamos ver Tá, vamos lá Acho que tem esse aqui Ah, cara Mas eu tô ganhando, tipo, código de double, tá ligado? Eu queria código de sorte, mano Esse de sorte aí foi muito GG, mano Talvez a gente conseguiria pegar o Mihawk, mano Olha lá, peguei o Shine, legal, mano Mas é um... Oh, duas vezes o Shine, oh, a gente tá com sorte agora Tá, a gente teve uma sortinha até A gente teve uma sortinha grande, mano Tá, beleza, dá pra gente tentar formar mais, mano Eu vou mandar, eu vou tentar só de uma roletada, galera Porque senão eu tô vendo que hoje não é meu dia, mano Tipo, hoje é meu dia dos Shine, tá ligado? Mas não dos roubadão O que eu queria era a merda do Mihawk, velho Beleza, outro Shine do Ace Do Ace não, do Sanji Nossa, se fosse do Ace, eu ia estar contente agora Eu ia estar muito feliz, mano Oh, outro Ace, tora Outro Ace, legal também Outro Shine, do Sanji O bom é que dá muito dinheiro quando vende, né É, galera, acho que hoje não é nosso dia não, hein, mano Tipo, pra pegar a Shine foi nosso dia, definitivamente Mas... Pra pegar, tipo... O que eu queria mesmo Nossa, 170k de money O que eu queria mesmo não é suficiente Tipo, o Zoro ele é bem forte, mano Dá real pegar um Shine bem bom O Zoro, que é muito forte, tá dando 1.5k de dano Já no level 7 O... Sanji, então O Sanji não, o Ace nem se fala, mano Vai dar update, já chato, se jogou, é legal Então não vou gastar tudo, não Eu vou só tentar mais um Eu vou tentar só mais um pouquinho aqui, velho Porque a esperança é a última que morre, tá ligado? Eu vou tentar só mais um pouquinho, mano Só pra ver se vem, se vem alguma coisa, mano Se vem alguma coisinha, alguma coisinha Qualquer coisinha, vai, mano Vai, mano, por favor, alguma coisinha, velho Por favor, mano, um Mihawkzinho, velho Eu sei que é muito rara a chance, mano Mas, por favor, um Mihawk, mano Um Mihawk, pelo amor de Deus, velho Cara, não é possível, mano Cara, eu tenho muita sorte Eu tenho sorte de Shine, velho Já pensou quando vier o Mihawk, eu vi o Mihawk Shine? Aí eu paro de jogar, literalmente Não tem como Beleza, vem um show de Shine Mano, toda roleta A cada, sei lá, cinco roletados pra mim Uma vem Shine, literalmente Eu sempre pego Shine, mano Eu nunca vi isso, velho Eu nunca vi um cara pegar tanto Shine assim, velho Tipo, na verdade, eu nunca vi ninguém jogar Mas eu pego bastante Shine Será que é a raridade do Shine? Agora que eu aprendi pra pensar, mano Acho que não deve ser tão alta, né, mano Tipo, deve ser Deve ser entre o Epic, tá ligado? E o raro Eu acho, porque não é possível A não ser que seja o Ace e o Shine que eu peguei Ele deve ser bem raro, realmente Ele deve ser, tipo, muito, muito raro, mano Até por ser um personagem, tipo, muito forte Então deve ser bem raro De bem rainha, até Bom, a gente não vai conseguir pegar nada, galera Como o Isaac falou que daqui a pouco vai ter update nova Eu vou guardar Meu dinheiro, minhas coisas Pra novo update, tá ligado? Agora eu vou conseguir vender bastante Vou pegar 360k E vou guardar pro novo update, mano Vou ficar upando aqui Deixar upando com o General Agora eu derroto o General rapidão Por tapa meu, tá dando 419 por tapa Tá bem alto já, velho Eu tenho 454k de dinheiro Agora juntar dinheiro pra mim, tipo, normal Literalmente Os barba dele é o quê? Ah, é tudo 10 Vai lá, faz a boa lá esse Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Vou tentar juntar mais dinheiro agora O Isaac me ajudou já Ele tinha entrado na minha conta e farmou, tipo, 1 milhão Mas, bom, eu acabei de ver que não vai ser difícil pra mim farm mais de novo, não, velho Então, tipo, eu vou tentar juntar Porque logo, logo vai vir essa nova arena aqui Como vai ter update E a gente já consegue pegar alguma coisa nova Bom, até o próximo vídeo, galera Falou, tchau É, sem me hawk, mano Mas pensa positivo Ace Shine foi uma boa, velho Foi, tipo, muito da hora, mano Ele tá quase chegando no level máximo já Pra você ter noção Ele tá com... Deixa eu ver quanto de dano Ele tá com 2k de damage, mano O Zoro que é o Zoro já tá na mesma vibe do Goku Black, mano Tipo... E ele tá com 2k de damage E o Zoro tá level 8 Os dois tá level 8, mano É, os dois é muito forte, mano Não tem como não, velho Os dois é muito, muito forte mesmo Muito, muito, muito forte Bom, mais forte que vocês seriam, tipo, um Barba Shine Ou mi hawk Shine Deixa eu perguntar pra ele, calma aí Vamos ver com ele quanto de dano tá dando mi hawk dele o level Só pra gente ter noção, tá ligado? Pra gente saber se o Ace é realmente muito forte ou não, velho Eu fiquei muito curioso Com 3k de damage É, realmente, mi hawk é mais forte Mi hawk é muito forte O mi hawk dele tá level 9 Level 9 dando 3k de damage Ele vai chegar, sei lá, 3k e 100 de damage Muito, muito, muito forte Realmente muito forte É, eu vou usar as WXPs Eu vou usar os bagulho pra ficar farmando Depois eu vou esperar ver um novo update Vou ver o que eu vou abrir, tá ligado? Se eu conseguir pegar alguma coisa boa, quem sabe Dano ele tá com 3k É isso mesmo, 3k, agora ele falou Bom, mano, só pra comparar Ele tá level 9 com 3k O... o meu... O miserávelzinho aqui tá level 8 com 2k Então, basicamente, no level 9 Meu personagem vai dar um 2k e 100 Level 10, 2k e 200 E aqui vai tá level 9, 1k e 800 Level 10, provavelmente, seja... Ah, opa Opa, olha lá, 2k e 200 Oxi, 2k e 200, tá? Então, eu acho que ele aumenta um pouco mais Bom, mas não vai alcançar o Mihawk Nenhum dos esses alcançariam o Mihawk Mas são mais fortes do que o Goku Black Muito mais forte Pronto, eu tenho o nome do Goku Black Pra Goku Black Drip Tá, beleza Meu Zoro eu vou colocar pra Zoro Sola também Que é o Zoro... É o Zoro Shine, né, mano? Ele merece ter esse nome Olha lá, tem o Zoro Sola também agora Goku Black Drip, Zoro Sola E bom, no meu Ace Eu vou colocar só Ace mesmo Aí, GG Falou, galera Até o próximo vídeo, mano Parece que eu me empolguei muito jogando Então, significa que o Adriel vai ter um vídeo bem longo pra editar Bom, falou, tchau Deixa aquele gosteizão pra mais E foi mal, mano Eu acabei me empolgando muito Eu fiquei muito tempo aqui jogando Porque eu tava tentando pegar o Mihawk Como vocês viram, eu juntei muito dinheiro Já tô com quase um milhão Mas é esse aí Sem Mihawk pra nós Mas com o Ace Pelo menos A gente tem um Ace Um Goku Black E um Barba Barba não, desculpa Um Zoro Um Zoro forte pra caramba Eu não achava bem bom Fui